Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza? Deixa o like nesse vídeo, a meta de like para esse vídeo galera é de mil like, mas eu tenho certeza que vai ultrapassar essa meta, beleza? Galera, também compartilha esse vídeo com seus amigos aí, tá ok mano? Ajuda eles também aí, tá galera? Tá muito difícil de pegar coco gigante porque tem poucos, tá bom? Tem poucos e é bem aleatório, bem aleatório. Tem vezes que você cai numa cidade e tem dois, três coco, você cai de novo nela e já não tem mais nada, entendeu? Então eu vou te ensinar galera, uma forma para você ter mais garantia de que você vai conseguir pegar esses cocos gigante, né mano? Entendeu? Vou estar mostrando para vocês galera, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa mano, e todo mundo fazendo a mesma coisa está dando muito ruim, entendeu? Porque está muito difícil, tem gente que está jogando dez partidas aí, teve gente que comentou aí no meu vídeo mano, nos comentários aí, que ficou uma hora e não conseguiu nada. Eu falei, ô louco, vai estar feio o negócio. Então eu vou passar para vocês aqui um método bem fácil, tá bom galera? É só vocês ficarem aplicando várias vezes que vocês vão conseguir. Se eu não me engano eu estou com quatorze chapéus já. Olha, quatorze chapéus, dá para pegar skin e sobra ainda. Quatorze chapéus galera, porque eu estou aplicando esse método, entendeu? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui mano. Tem vezes que, claro, tem vezes que vai dar errado né galera, tem vezes que vai dar errado, nem sempre que dá certo. Você tem noção galera, eu consegui cair sozinho, eu achei dois cocos gigantes, mas eu tive que andar muito no mapa mano, muito no mapa. Mas o método funciona, pelo menos eu consegui quatro chapéus, de boa. É só você assistir esse vídeo aqui galera, ó, coisa rápida. Ixi, era para eu ter pausado o vídeo para não ficar muito longo, mas é rápido galera, não vai demorar muito não. Olha só, uma coisa que vocês vão perceber, todo mundo pula no começo. Que os caras estão tipo, meu Deus, eu quero pegar coco gigante, eu quero pegar coco gigante. Geral, já pulou no começo mano. Chega ali em pique, então ali ó, pé aqui, pique, sei lá qual é o nome daquilo. Cai trezentos lá, fica vendo. Mano, do que adianta você cair no lugar que tem três cocos, do nada cai dez pessoas, quinze tretando, entendeu? É muito complicado galera, aqui hangar também cai, está caindo muita gente velho. Hangar também ó, você pode ver que está caindo muita gente. Galera, eu vou deixar para cair lá no cemitério mano, cemitério deve estar bem bacana, vamos lá ó. Sempre caiam por último mano, esse é o método que eu estou mostrando para vocês aí, tá bom galera? Aproveitem mano, enquanto ninguém está fazendo isso, porque os caras estão caindo tudo no começo que nem louco. O ruim que eu estou sem radar, eu esqueci de colocar radar, eu não sei quem está caindo junto comigo. Olha lá, tem um cara ali já, ali em cima. Mas vocês podem ver galera, cai pouca gente mano, então é bem melhor né, para estar conseguindo pegar coco gigante. Olha o coco ali ó. Vamos ver se esse cara não vai querer cair aqui né, porque aí eu quebro esse coco. E depois já pego essa, olha aí, tem uma arma aqui já para quebrar esse coco aí ó. Aí depois eu vou pegar essa plataforma aí, estou nem aí. Tem que ser rápido. Vamos acabar as balas, tudo ó. Nossa galera, nossa. Dei uma cagada aqui que eu consegui pegar um coco premiado mano, nossa meu Deus do céu. Olha o carinha lá em cima, o carinha lá em cima. Falou. Aí, boa. Nossa mano, peguei uns 10 chapéus ali galera. Peguei um sorteado ali e consegui pegar uns 10 chapéus. Epa, tem jeito aqui. Olha o bugador safado de mira, o bugador safado de mira. Olha o bugador. Olha o bugador de mira. Ai, quer que eu morrer? Morre não, morre não. Morre não. Agora não. Será que tem coco gigante por aqui também? Vamos ver se esse meu método está top mesmo galera. Vocês viram que eu peguei um só coco gigante e já valeu por tudo mano. Já valeu por tudo ali galera. Mas esse método que eu ensinei para vocês é fácil mano. É fácil hein. Ó, mas é um coco aqui. Mas é um coco. Estão dizendo que o coco é oco. Estão dizendo que o coco é oco. Vamos lá, ó. Opa. Opa. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Sai daqui. Em nome do seu Jesus. Sai daqui. Ai, ai, minhas costas, minhas costas, minhas costas, minhas costas. Não. Ai, minhas costas. Mano, os caras são muito traíros, velho. Galera, mas vocês viram né mano. Eu catei um coco lá. Já vim aqui. Já tinha mais outro coco. Então a chance galera. Vocês conseguirem muito chapéu. É simples e fácil mano. Vocês viram? É só vocês caírem por último. Olha, 10 chapéu. Meu Deus do céu. 10 chapéu lindo, maravilhoso. Peguei um coco premiado. Mas galera, sério mesmo. Estou aplicando esse método aí. Estou ganhando muito chapéu mano. Se cair no final do mapa. Entendeu? Porque os caras estão todos desesperados por coco gigante. Cai todo mundo no começo mano. Deixa eu mostrar para vocês aqui quantos chapéus eu já consegui. Só para vocês verem que o menino está brabo. 24 chapéu. 24 chapéu. Dava quase pegar 3 skins. Galera, então esse foi o vídeo. Tá bom? Compartilhe com todos os seus amigos aí. Segue essa dica mano. Segue essa dica. Todo mundo está caindo louco lá. Todo mundo se matando. Enquanto você cai no final do mapa com uma pessoa ou duas no máximo. Entendeu? Vocês viram ali que eu... Né galera? Porque eu usei muita plataforma. Então eu tive que caminhar muito. E estou no bem com os 3 caras. Mas tem partida que eu fico uns 10 minutos sozinho mano. Sem treinar com ninguém. Você tem atenção. Galera, esse foi o vídeo. É nóis. Tamo junto e falou.